Nós vamos ler dos versículos 34 ao 49 e é o resumo da história. Então disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor e ele se tornou grande, lhe deu ovelhas e bois e prata e ouro e cebos e cebas, cameiros e jumentos. Sara, mulher de meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, a este deu-lhe tudo quanto tem. Está falando de Isaac aqui. E meu Senhor me fez jurar dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu Senhor, talvez não queira a mulher me seguir. E ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento. Quando fores à minha família, se não te derem a mulher, estás desobrigado do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor Deus de meu Senhor, Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis que agora junto à fonte de água, eis-me aqui. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. Considerável ainda assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu a fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me deixe de beber. Ela se apressou e baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filho de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus um pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei ao Senhor e bendice ao Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor, uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazê-lo saber. Se não, declarai-o para que ou vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Amém. O relacionamento de Isaac e Rebeca teve uma luz, não uma vela, uma luz. E o que a gente chama de vela é uma luz, que pode estar nos impedindo de cair nas trevas da prostituição, da fornicação. Se você quer viver em santidade diante de Deus, mesmo nos seus relacionamentos, você não pode evitar uma luz. Você não pode evitar um conselheiro, o que chamam de culpido. Você não pode desprezar esse tipo de gente. Porque, versículo 2 diz, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então, era um servo conhecido de Isaac, filho de Abraão. Era um servo conhecido de Abraão. E era o servo mais antigo, o mais velho da casa. Sendo assim, ele era um servo maduro. O versículo 2 diz que ele governava tudo o que Abraão possuía. Irmão, o amigo de Deus. O homem que andava na presença de Deus. O pai da fé, que recebeu Deus em forma teofânica na própria casa, no capítulo 18. O camarada que viu a morte e a ressurreição de Cristo, em Gênesis 22. O camarada que Deus chamou o paraíso de o seio dele, no lugar de descansar com ele. Ele tem um servo que governa tudo para ele. Então, Eliezer é um camarada que é uma luz, um amigo. E ele é um servo conhecido. Segundo, ele é alguém responsável. Então, você pode escolher quem te ajudará na sua vida sentimental. Quem te ajudará em seus relacionamentos? Você não pode ficar dependendo das migas. Na maioria das vezes, as migas que estão chorando, lágrima de crocodilo. É, um abraço de tamanduá. Eu sou apastor em um campo. Eu sei do que estou falando. Complacências, cumplicidades. Amigas que se acompliciam. Amigos que se acompliciam para fazer o mal ao outro. Aparentemente, está fazendo algo bom. Por exemplo, te apresenta alguém por pena de você. Pena de você. E se você se valorizar, você não vai aceitar isso. Por quê? Porque quem se valoriza não quer que tenha pena. Que é credibilidade. Pegou, não. Quem não tem potencial, fica medingo de dó das pessoas. Mas quem tem potencial, rejeita todo o sentimento de dó por ele. É credibilidade. Entendeu? Tipo, a pessoa que quer que todo mundo... Exemplo, a pessoa que quer que todo mundo tenha dó dele, sai pedindo. Indigando. Agora, quem tem potencial, chega e se oferece. Deixa eu lavar o seu carro. Deixa eu capinar o seu quintal. Deixa eu te dar uma aula de português, que eu sei que tu é ruim. Deixa eu te dar uma aula de matemática, que você me paga por isso. Me dá dois dias de graça aqui na empresa, eu vou fazer isso, que é o meu trabalho. E você vai ver se você não vai me contratar. Isso é um tipo de gente que tem potencial. É um tipo de gente que eu aprendi a ser. Eu já tive oportunidades para falar em convenções, enquanto Deus ainda não tinha soprado o meu nome. Porque isso é Deus que faz. E disseram assim, ah, mas só tem cinco minutos para você. Pode me dar cinco minutos, eu vou usar três e dois o pastor vai agradecer. Eu estava pregando assim, e tinha Marco Feliciano que ia pregar depois de mim. Cavalho Junho, Napoleão, os caras sentados assim. E eu falava aqui, e eu deixava. O pastor dizia, você tem vinte minutos. Eu falava quinze. Não, você tem mais cinco, acabou. Pode agradecer e dar glória para os irmãos. Por quê? Porque você não precisa que tenha o dó de você. Se você tem potencial, você tem que revelar o seu potencial. Então, você não precisa que fiquem te apresentando aos outros por dó de você. Você precisa de gente como Eliezer, que é um servo conhecido. Alguém maduro. Você não pode pedir conselho para quem nunca casou, não é casado, não é noivo, ou não tem um relacionamento sério. Você pede conselho para ficante, você não vai passar de um ficante. Você pede conselho a prostitutos. Não pode nem pedir conselho, nem dar ouvido a esse tipo de gente. Então, quem foi o instrumento para trazer Rebeca até Isaac? Um servo da casa conhecido do pai. Tem gente que te apresenta alguém para te fazer o mal. Quem sabe até ele. Quem sabe aquela praga não serve para ela, mas serve para tu. Como que não serve? Espera aí. Chega e abre os olhos. Olha, já fez isso, 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 isso. Agora, se você estiver disposto a lutar com essa pessoa para a mudança dela, aí a escolha é sua. Depois não vai querer fazer campanha. Já fez assim com a mãe, fez assim com a ex, fez assim com o ex. Mas se você ama, você está disposto a pagar esse preço. E mais, o que essa pessoa colheria sozinho como resultado das colheitas, você vai colher junto com essa pessoa. Isso é ser amigo. É você ser sincera, sincero. É esse tipo de luz, vela, que a gente precisa. Ele é alguém que obedeceu os princípios. Abraão disse assim, vai e traga alguém da minha parentela. Versículo 3, ele diz assim, não pegue para meu filho, esposa, filhas dos cananeus. Gente que odiava as coisas de Deus. E que sempre foram inimigos do povo de Deus. Descendentes de Can, aquele que viu a nudez do pai. Alguns historiadores dizem que ver a nudez ali é desejar o pai. Outros vão mais longe e dizem que ele abusou sexualmente do pai. A Bíblia diz que ele vê a nudez do pai. Vem para o lado de fora e divulga a nudez do pai. A vergonha do pai. E o pai vem e libera uma maldição sobre seus netos. Sobre os descendentes de Can. Então, seus descendentes têm esse povo maldito. E Abraão diz assim, não pegue para meu filho, não traga para... Olha a fé desse homem. Não traga para meu filho uma mulher dos cananeus. Vai nos meus parentes, porque eles já têm ouvido falar do meu Deus. Eles já sabem desses princípios que sei. Você vai na minha parentela e você vai fazer assim, assim, assim. E do versículo 7 ao versículo número 12. Não aceite conselhos de quem não administra coisas de Deus. Você precisa crescer nisso. Que tipo de gente você está ouvindo? Muitos dos nossos jovens estão ouvindo aí na internet reformodinhas. Muitos dos nossos jovens estão ouvindo aí na internet gente estressadinha. Principalmente com a Assembleia de Deus. Porque tem igreja que está aqui há 200 anos e não conseguiu fazer o que a Igreja de Assembleia de Deus fez em 100. Eles não conseguem fazer uma pesquisa detalhada da nossa história. Fica com raiva de alguns pastores presidentes que falham. Assim como eu também todos nós falhamos. Então ele é contra um pastor líder em uma igreja. Mas ele pode abrir um canal para ter seus inscritos como membros. E você faz parte do grupo dele. Então você se torna pastoreado por esse tipo de gente cheia de mágoa. Ao invés de se deixar ser liderado por quem você conhece. Quem está atrás de uma câmera na internet. Você não conhece a vida, não conhece a história, não conhece o histórico. Elias é esse camarada que está abençoando, ajudando nesse relacionamento. É alguém conhecido, é alguém que obedece princípios. Então tem crente, namorando com ímpio, com a ajuda de crente. Abraão disse assim, não pega dos cananeus. Vai na minha tribo. Porque relacionamento de crente é com quem é da mesma tribo. Então, Elias é, não vai apoiar uma estranha. De outra tribo ímpia a se relacionar com o filho do seu senhor. O que você não quer para você, o que não serve para você, não pode servir para o seu irmão. Nós somos irmãos. É um cuidando do outro. Ele chega lá, ele chega lá, versículo 35 e 36. Versículo 35 e 36. Ele fala bem da família. Ele fala bem de Isaac. Ele diz assim, o meu senhor deu tudo a ele. Irmão, a Bíblia diz que para os outros filhos Abraão deu presentes. Mas para Isaac deu tudo. Confia no menino. Confia no rapaz. Sabe que não vai desperdiçar. Sabe que não vai ser um preguiçoso, folgado. Sabe que vai ser um camarada que sabe investir. Então ele está falando bem de Isaac para a família de Rebeca. É esse tipo de jeito que você tem que andar junto. O que pastor? Que fala bem de tu. Irmão, se falou mal de você. Você não vai desviar pelo amor de Deus. Aqui já é um outro extremo. Tem que ir te desviando porque teve alguém na igreja que falou mal dele. Não, chega lá e diz, já que tu falou mal de mim, é porque você não me aceita como sou e não quer me ajudar no processo de mudança. Então tu fica na tua vida, eu fico na minha. E se continuar assim, belém, belém. E se continuar assim, vou te bloquear, vou te banir. É sério. Não fica dando indireta no Facebook. Não fica dando indireta nos grupos. Proversa pessoalmente. Então, ele exerce, chega lá e fala bem de Isaac. Amigo, fala bem. Sabe os defeitos. Sabe, sabe os defeitos. Mas na tua frente te corrige. Por trás, fala bem. Então a gente precisa ser amigo primeiro. Para depois crescer em relacionamentos. Então quem é o culpido de Isaac? Fala comigo, um servo conhecido. Servo conhecido. Parar de graça, aumenta essa voz. Mas alguém responsável. Alguém responsável. Obedece princípios. Obedece princípios. E que fala bem dele. E que fala bem dele. Eu cheguei em Goiânia. Para pregar. Antes de me casar com a Luana. Ela já orava por mim. Três anos e meio. É sério. Aí eu estou lá na tribuna. Pastor Paulo Victói. Já passou para o senhor. Campo Jardim América, Goiânia. Aí Luana veio cantar tremendo. Deixou os flybacks cair quando me viu. Isso ela diz. Mas eu vi cair mesmo. Deu vontade de rir. Mas eu não sabia que ela estava apaixonada. Aí. Olha a música que ela cantou. O Deus no Impossível. Ela cantou lá. O que Deus faz. O que você vai acontecer. E tal. Dando direta para Deus. Porque ela tinha orado três anos. Para eu voltar em Goiânia. E eu voltei. Aí ela achou que é milagre. A Luana vê um milagre de Deus em detalhes assim. Que eu não consigo ver. Eu até estresso. Mas depois eu vejo que é bom mesmo. Ela agradece por tudo. Você vê os textão lá no Instagram. É. Aí. E eu tenho que ler. Eu tenho que comentar. Botar pelo menos a mãozinha. Ela vai lá no meu celular. Ver se eu curti. Ai meu esposo. É uma graça. Aí. O pastor Paulo Victorio olhou para mim. E disse assim. Tu não vai casar com baiana não. Eu falei. Como é que esse homem sabe que sou baiana? Eu falei. Você vai casar com a Goiânia. Eu falei. Aí ele. Tá vendo essa menina aí? Eu falei. Cabelo de crente hein. Olha o cabelo da irmã. Ele falou assim. Pois é. Ela ora por você. Eu falei. Eu amei. Que Deus me abençoe ela. Então o pastor. Começou a elogiar ela. Eu conheço a família. Eu falei. Cantar muito essa menina. Eu dei vontade de dizer. Eu percebendo que ele tá. Tipo jogando para cima de mim. Mas tá aconselhando. Eu dei vontade de dizer. Ela cantar. Muito. O dia todo. Ela não cantava o que ela canta hoje. Eu que ajudei. Sério. A Luana com aquela vozinha meiga cantando. Existe um Deus no céu. Que letra do papel. Eu falei. Não. É sua identidade não minha filha. Não. Eu vou te ajudar no seu repertório. Sai fora. Não dou conta disso não. Ainda vê que ela não tá aqui. Eu quero ele aqui. Eu quero ele aqui. Me apresenta. Pra Jesus apresentar ela pra eu. Ela era a oração dela. Aí eu tava na tribuna. O outro também. Que já foi pra glória. Astor Wellington. Não tava cantando assim. Aí ele encostou. Olha. Essa menina era pra você. Vai fazer quatro anos. Eu falei. Você é sério? Eu tô no altar de Deus. Ela ora pra você. E a mesma coisa. Eu conheço a família dela. Falei. Ela tem cabelo de crente? Eu já tava memorizando as coisas. Ela tem cabelo de crente. Eu tinha essa frescura. De medir o crente pelo cabelo. Ela tem cabelo de crente. Aí ele falou assim. Agora eu esqueci o que ele falou. Ah tá. Quando eu elogiei. Ele. Pois é. Ela é dirigente. Esse tipo de oração aqui. E. Os jovens tudinhos sabem que ela ora por tudo. Como quem diz. Só tu que não sabe. Eu falei. Você é muita areia pro meu caminhão. Pastor. Irmão. No público. Antes de pregar. Olha as conversas do pastor. Com o pregador. Aí eu falei. Há muita areia pro meu caminhão. Pastor. Aí ele falou. Dá duas voltas. Já pensou? Um pastor desse é massa. Não é? Acabou o culto assim. Falei. O povo tá falando muito bem dessa irmã pra mim. Aí eu fui na mãe dela. Falei. Deixa a irmã jantar lá na casa do pastor. Que eu tô hospedado lá. Não. Vai não. Eu falei. A menina presta então. A menina presta. Aí cheguei pro pastor. Falei. A senhora que é o pastor. E leva a menina pra jantar lá. Aí por muito insistir. E a gente conseguiu. Levar a menina pra jantar. Aí no meio do jogo. Estudinho assim. Eu levantei. Falei. Tô sabendo que a irmã gosta de mim. Ela tremeu na base e disse eu. Falei sim. Os jovens vão mentir. Pastor Paulo Viquetor ia mentir. Pastor Wellington vai mentir. Não. Não te meia. Fui pra cima mesmo. Dei duas voltas. Aí ela. Eu fiz uma carta pra Deus. Eu falei. Cadê a carta? Tá na minha bíblia. Falei. Pega a carta. Deixa eu ver aí. Sai pra jogar futebol. E nos deixa sozinhos em casa. Meu pai saiu de casa pra morar com outra mulher. Eu não quero homem assim pra minha vida. Eu quero alguém que seja não muito maior do que eu. Quando eu li isso eu disse. É eu. Alguém que gosta de andar com bíblia. É eu. Alguém que não gosta de futebol mais do que a família. Eu disse. É eu. Nem jogar bola eu sei. Olha a minha sandela fina. Falei. É eu. É eu. Tudinho. Aí não tinha passinho de ler não. No YouTube. Falei. Os homens começaram a chorar. Abraçaram ela. Começaram a dar parabéns. Tal. Que ele chorou. Lá balaias. Casava a mãe. Aquelas coisas a todas. O bichinho já conseguiu. Ovo. Se que era o partido do presidente. Assista a outra. Para o Brasil. Não. Então. Alguém falou muito bem da minha esposa pra mim. E quem falou bem de mim pra ela. Ela foi meu irmão. Só que nesse dia que a intimei. O resto. Ela tinha uma caixa de DVD meu. Gritava. Ela levava meus CDs. Para os amigos dela. Que nem crente eram. Escutava. Então. Tive alguém que falou bem de mim pra ela. Ela teve alguém que falou bem dela pra mim. E quem eram? Os pastores dela. Porque seu pastor te observa. E seu pastor observa a moça que você está interessada. Você precisa olhar por esse ângulo. Aquele relacionamento teve uma luz. Repita isso. Em segundo lugar. Aquele relacionamento teve oração. Me ajuda que o fogo está pegando lá dentro. Versículo 12. Ele vai orar. Quem? Ele é Zé. Vai orar e diz assim. Senhor. Deus de meu Senhor Abraão. Olha essa versão minha. Rogo de que me acudas. Me socorre. Use de bondade para comer o Senhor Abraão. Tem oração naquele relacionamento. O relacionamento só vai ser abençoado, irmão. Se você permitir alguém de oração te ajudar. Quer um conselho? Quer um conselho? Seja amigo daquelas irmãs do circo de oração. Cola nas tias do cocó. Que fica assim, ó. Cola naquelas que tem marca no joelho. Aleluia. No versículo 10. Quando ele sai da cidade. Sai da terra de Abraão. Versículo 11. Ele está do lado de fora da cidade. Em que vai encontrar com Rebeca. Aí ele diz assim. Ele chega na hora que as moças saem para tirar água. Daqui a pouco eu volto para cá. Batendo as preguiçosas. Aí ele se prostra. E começa a orar. Ele ora. Só que ele diga. Consigo. Consigo. Para de graça. Consigo. Consigo. Ou seja. Em seu íntimo. O cupido. A luz. O intermediário. O intermediário. O intercessor. Está orando. Aí ele diz para Deus no 13. Eu estou aqui no pé da fonte. Parece oração do novo convertido. Olha aqui onde é que eu estou. Eu estou no pé da fonte de água. E as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Eu fico esperando na torneira. Dá-me pois. Que a moça a quem eu disser. Eram muitas. Aquela com quem eu falar. Permita-me. Dá-me. Essa chance. De que a moça a quem eu disser. Inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder. Bebe. Ainda darei água para os teus camelos. Verei nisso. Ele está pedindo uma prova para Deus. Se ela me der água. E oferecer água aos meus camelos. Verei nisso. Que o senhor está sendo bondoso para com Abraão. É muito chique. Quem foi que disse que você não deve pedir prova a Deus? Deus não se intrumente em relacionamento. É você que escolhe. Sério? Se tem oração. Deus se intrumente. Se você não orar. Aí é culto. Orou. Ele vai falar. Ele vai se apresentar. Porque você só envolve Deus na oração. Chegou. Já beijou. Já lascou a mão. Já fez tudo. Aí é culto. Paga seu preço. Agora. Agora. Orou. Apresentou. Ele vai entrar. Eu tenho certeza que ele vai entrar. Aleluia. Quem está me entendendo? Aleluia. Quinze. Pensava ele ainda nisso quando saiu Rebeca. Ele acabou de orar e... Será que vai dar certo? Será que eu tenho que orar de novo? Ou considerando ali nisso é... Não havia terminado de orar. Aí chega a bonitona. Com o cántaro. No ombro. Dezesseis. E era muito formosa de aparência. A maioria das meninas bonitas é preguiçosa. Virgem. Virgem. Pura. A quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte. E ele está olhando. Encheu o cántaro. E subiu. O cabra olha a menina descer com o cántaro no ombro. Vai na fonte. Enche o cántaro de barro. Levanta o ombro. E vai subindo. Quando ela subiu. Aí ele vai lá. Dá-me de beber um pouco da água do teu cántaro. Ô irmão. Dá de graça. A semana dizia. Vai na fonte, meu filho. Porque tinha corda. Tinha um balde. Ele chegava lá. Descia a corda com o balde. Levantava e... Mas ela está aqui com o cántaro. No ombro. Cheio d'água. E ele dizia assim. Me permite beber da água do teu cántaro. Do jeito que não. Eu vou pedir água, Senhor. Agora, agora, agora. Ela vai oferecer a mim do cántaro dela. E aos meus camelos. Irmão, foi dito e feito. Ó. Ó. Ao respeito. Bebe, meu Senhor. Baixou o cántaro para a mão. Baixou aqui, ó. E começou a despejar. E ele... Aí agora é a hora da prova. Aí ele acabou de beber. Aí ela... Antes que ele fale, ela diz. Darei água... Também... Aos teus camelos. Tá no 19. Até... Que todos... Bebam. Deus é Deus de detalhes. Ele é o consumador do que ele é o autor. E ele é o autor daquilo que você coloca ele em oração. Convide Deus para a sua história. Convide Deus para os seus relacionamentos. Não a oração. Você precisa de quem leve uma vida de oração. Agora. Isaac era um rapaz exemplar. Deixa eu bater no menino primeiro. Era filho de crente. E era... Crente. Exemplar. É chamado de... Servo de Deus. Ele não era neto de Deus. Ele era... Servo de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Servo de Deus... Olha aí. Eu anotei aqui. Isso aqui está no livro. Tá, irmão? O servo de Deus pode até te desejar, irmão. Porque a hormônio é difícil converter. Mas se ele é servo de Deus, ele vai abrir mão do que deseja para proteger você que ele ama. Servos de Deus não lutam um contra o outro para ser santo. Ele luta contra si mesmo para manter a santidade do outro. Servo de Deus vai servir você. Porque você, irmão, é uma representação de Deus na vida dele. Quando eu sirvo meu irmão, estou vendo Deus na vida dele. Ele representa Deus diante de mim. Eu preciso ver Deus nos outros. Quando eu sirvo alguém, Paulo disse isso. Estamos servindo ao... Senhor. Servo de Deus. É humilde. Porque só pode ser servo quem tem... Humildade. Servo de Deus. Evita... O prazer... Em si mesmo. E aqui no livro eu trato sobre o assunto da masturbação, como vencê-la. O servo de Deus evita o prazer em si mesmo. Porque se ele é servo, ele é servo para o bem do outro. Não para o próprio. Aí alguém me perguntou se masturbação era pecado. Aí eu disse. É nojento. É resultado de uma mente contaminada. Porque viu, pensou e desejou. E o que que Jesus disse? Quem desejar a mulher do outro, ou seja, que não é sua, adulterou em seu coração. Então é pecado. É a prova de que o mais importante é um corpo que se expõe. Por quê? Porque o camarada vive nessa prática observando corpos. E aí ele vicia a olhar para as moças como um pá de coxa. Não é um ser humano. Não é uma alma que tem corpo e espírito. Não. É um objeto de prazer. Quem vive nessa prática... É orgulhoso. Porque só gera prazer em si. E sua valorização é o corpo. Não o caráter. Não a personalidade. E na maioria das vezes, o que você é no solteirismo, se revelará no casamento. Casamento não faz. Revela. Porque solteio significa só o inteiro. Essa prática da masturcubação é orgulhosa e é um roubo. Porque usa a imagem de alguém sem permissão para se satisfazer. Como co-pastor que eu sou, eu já tive três casos a tratar. O primeiro, ele tinha relação sexual com a esposa. Mas como ele na sua juventude viveu na prática da masturbação, ele se virava para a parede. Para ter prazer em si. Porque ele viciou na prática. A prática é viciante. Mas a esposa não lhe satisfazia. Uma irmã, segundo o caso, o irmão me chamou. Me deixou até constrangido. Mas parece que o pastor dela, de interior, no Tocantins, não tinha capacidade de ajudá-la. Ela me perguntou o que faria. Pois logo após a intimidade com o marido, ela pedia a ele para fazer nela a prática da masturbação. Então, esse pecado não atinge só os homens. Algumas moças. E isso faz com que o lesbianismo se desenvolva até entre os crentes. Porque parece que as limitações de amizade entre mulheres estão sendo tiradas. Assuntos que se ouvem nas faculdades. Na internet que é mundo de ninguém. Está atingindo os nossos jovens. E o terceiro caso foi uma irmã recém-casada. Seis meses sem ser tocada. E toda madrugada o marido se levantava. E ela disse, vou atrás. Quando ela foi atrás, ele estava com o computador aberto, praticando o que eu estou falando aqui. Então ela simplesmente tirou a aliança. Colocou em cima da mesa e disse, continue com o seu prazer digital. Se você vive nessa prática e não luta para mudar, você terá dificuldade no seu casamento. Além de já estar impedindo muitas bênçãos de Deus hoje para a sua vida. E se suas mãos são impuras, não é um par de alianças que vai purificá-las. Você não pode responsabilizar o seu casamento. Eu vou casar para eu parar de viver no pecado. Aí você vai culpar, responsabilizar a moça pela sua libertação. E se ela não for viciada em sexo como você? Vai ter um outro tipo de problema no seu casamento. Então, meu filho, se trata. Sai desse grupo. Bloqueia essa página que te permite ver essas coisas. Pega o seu computador e coloca na sala. É sério. Seja radical. Coloque seu computador na sala. Evite mexer no computador sozinho, sozinha. Porque na sala, você será inibido pelas pessoas ali. É óbvio. É óbvio. Faça exercícios físicos. Corra, 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 corra. Vai correr. E aí, deitou na cama? Dormindo. Você precisa lutar. De um modo que não facilite essa prática. Se tem aquelas irmãs atribuladas que vêm para a igreja com a saia mais justa que Deus, é justo. Não senta atrás dela. Não senta atrás dela. E as irmãs que fazem isso sem pensar nos irmãos, está sendo motivo de escândalo. Aí Jesus disse, ai de quem? Aí de onde? Provem o escândalo. Escândalo é tropeço. Se alguém tropeça pelo modo que você se veste, fica tranquilo. Deus aí, compa a tua. Ele é chamado de servo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz... Ele é chamado de servo de Deus no versículo 14. Tá bom? Marca aí na sua Bíblia. Isaac é chamado de servo de Deus no versículo 14. Quando você chega no versículo 63. Olha aí como você vence esse pecado. Saiu Isaac a orar no campo. Orar a sós com Deus. Você vence o pecado levando uma vida de oração. Quem concorda com isso? Você não vence o pecado se você não ora. Na solidão Isaac ia falar com Deus. Quem quer moça de Deus, tem que falar com Deus da moça. E quem quer um rapaz de Deus, tem que falar com Deus desse rapaz. Rebeca está vindo. Algumas versões dizem que Isaac estava meditando. Por quê? Porque oração é coisa de quem medita. Oração é coisa de quem pensa. Oração é ato de quem usa a sua intelectualidade para as coisas de Deus. Ou seja, é um rapaz inteligente. Que crê no sobrenatural. Então se você é uma moça pentecostal e tem um sensacionista que quer me namorar. Tu, cai fora. Porque ele não ora não. E não crê em milagre não. E Isaac saia a orar porque acreditava em milagre. Acreditava no Deus de seu pai Abraão. Porque ele foi um milagre. E Rebeca. Amém irmãs? Eu nem estou pedindo para dar glória a Deus. Porque eu sei que uma mensagem dessa é difícil. Mas é bom tu dar para dispassar. Dar uns glória para dispassar. Está na cara que está batendo em tu. A Bíblia diz que Rebeca era bonita. Mas a Bíblia também diz que ela era pura. Então só as moças digam comigo. Ela era virgem. A virgindade é uma beleza secreta. A virgindade é a valorização de si mesma. E Jesus valorizou tanto isso que ele nasceu de uma. Mas a verdadeira pureza está na mente. Qualquer um de nós estamos fadados. Sujeitos a fracasso. Mas se houve confissão. Arrependimento. O Senhor já trocou suas vestes. Para Ele você é pura. Agora você precisa purificar e manter limpa a sua mente. Ela desceu a fonte para pegar água. Então ela era... Meu Deus do céu. Ela era uma trabalhadora do lar. Porque as moças desciam a fonte para pegar água de madrugada. Para que ao meio dia a família estivesse reunida almoçando. E para a lavagem das roupas. Muita gente que... Muitas moças... Isso aqui eu já pego das conversas com pais. Que a Luana tem que aconselhar. Que no trabalho e na escola é uma guerreira. Mas em casa é a própria preguiça. E é de casa onde se forma o caráter. É em casa onde se forma a esposa. Sendo assim... Ela é uma moça que sabe servir. Ele é chamado de servo de Deus. E ela vem e serve um servo do servo de Deus. Alguém pegou? No 22, ela é recompensada com pendente de ouro de meio ciclo de peso. Duas pulseiras para a mão. E dez ciclos de ouro. Irmão... Esse cupido era muito inteligente. Porque essas coisas... Esses ornamentos aqui... Esses negócios assim... Já era para o casamento. Ele já está ornamentando ela... Para que ela... Como se ela... Estivesse já chegando para o seu marido. O que é isso? É porque ela já se comporta como esposa. E esposa é joia rara. Mulher que é esposa... É aquela que... Se... Valoriza. Ela sabe que tem preço. Eu não estou falando monetariamente. Meu pai pagou preço por mim. Minha mãe pagou preço por mim. Meu pastor cuidou de mim. Meu líder na escola dominical investiu em mim. As irmãs do ciclo de oração... Investiram muito em mim. E eu não me darei... De qualquer modo... Para qualquer um. Ele olha para ela... E vê nela perfil de esposa. E diz... Tu já vai se comportar como esposa. Por quê? Porque você... Precisa se comportar conforme o seu sonho. Não adianta você querer um príncipe... Mas beija a boca de todo reino. É pericrente. Ele olha para ela e faz uma pergunta. De quem és filha? Uma moça com essa postura tem família. Seu comportamento honra ou desonra sua família? Quando ele percebe que ela serve. Que ela ajuda. Que ela é solidária. Irmão, eram dez camelos. Quantos camelos? Cada camelo bebe cem litros de água. Porque ele consegue ficar até três semanas sem beber água. Cem litros de água por dez. Multipleta. É sério? É sério? Dez camelos. Cem litros. Para cada. Cem. Cem. Mil. Ele não ajudou. Ele disse. E ela vai dar água. Ela vai servir os camelos. E ela. Toma meu senhor. Coloca na mão. E diz. Eu darei água aos camelos. Ela desce da fonte. E o bichão. Blah. 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 Ela desce todo o bichão. Blah. Blah. Ela tem um por um. Quando ele e ela disse. Sou filha. De Bebuel. Filho. De Naô. Irmão de Abraão. Aí ele disse. Todo lugar certo. É isso a pessoa certa. Junto a fonte. Repete. Junto a fonte. Então era um lugar certo. Ele não foi do puteiro. Ele não foi do puteiro. Ele não foi do puteiro. Junto a fonte. Não foi do banheiro da escola. Ele não foi atrás das árvores enquanto o congresso acontecia. Era onde as meninas se reuniam para trabalho. O tipo de ambiente que você anda. O camarada acha uma moça numa boate. E quer que ela seja só dele. É o hortário. Acha a moça na boate. No bar. Ralando bucho por todo mundo. Aí se gruda nela. Aí alguém dá piscinho para ela. Ele quer bater nos caras. Quer matar os caras. É muito pesca. Onde você achou essa menina? Está na cara que não presta. Pesquisa. Sabe o que os jovens universitários ímpios dizem? Pega a crente. Pega as crentinhas. Além de ser virgem. É respeitosa. É humilde. Por causa da bíblia deles. Mas vem para cá. As rebecas são trabalhadoras. São servas de Deus. Tem o Espírito Santo na vida. E tem vida de oração. Baixa ou não? Baixa ou não? Senão não é possível pregar. Então você percebe? A postura dela. E onde ela é encontrada? Junto a fonte. O que é que ele faz? Se prostra e adora. Ele adora. E ela fica assim. O que está acontecendo aqui? Porque ela não sabe nada. Ela não sabe nada. É o segredo de Deus para alguém. Confia, minha filha. Deus está te guardando para alguém. E guardando alguém para você. E aí, irmão? Ele adora. Porque naquele relacionamento entre Isaac e Rebeca, ele vê amor e verdade. Verdade sem amor destrói. A pessoa. Diga, verdade sem amor. Verdade sem amor. Destrói o outro. Destrói o outro. Diga, amor sem verdade. Amor sem verdade. Destrói princípios. Destrói princípios. Perceba que a moça tem comunhão com a família. Que ela fala o nome dos parentes tudinho. Até do vô, tio. Fala e diz assim. Versículo 28. Eu estou falando quase irmã agora, né? 28. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe. De sua? Mãe. Só as meninas. De sua? Mãe. Então entenda por gentileza. Era uma família rica. E nas famílias ricas, tinha a terra da mãe e a terra do pai. Ela corre para a terra de quem? Da mãe. Isso quer dizer que ela era amiga de quem? Da mãe. Aleluia. Aleluia. Você, rapaz, precisa observar o comportamento dela com a mãe. Eu sei que muitas famílias têm suas dificuldades, têm umas mães que não prestam. Mas você deve ter atitude de boa filha. Ela tem comunhão com a mãe. Por quê? Porque nos assuntos de mulher, elas sim têm mais liberdade. Essa questão dela falar com a mãe chama a minha atenção, porque muitas moças, muitas moças já mataram suas mães dentro delas. E se você matou sua mãe dentro de você, não dialoga com ela, não conversa com ela, não abre sua alma para ela, você é o sepulcro. E quem se casar com você, vai se casar com você, vai se casar com um túmulo ambulante. Porque você matou sua mãe dentro de você, de que modo você não dialoga, você não olha para ela, não ri com ela, não brinca com ela, não pede conselho a ela, não honra ela, não ajuda ela. E se tem uma coisa que alegra a mãe, é ver a filha se abrir para ela, ou fazer perguntas a ela, como filha. Eu estou encerrando, sei que já está muito quente. Versículo, é igualzinho o cunhado, cunhado não presta, irmão. É brincadeira. Olha só. 29, Rebeca tinha um irmão chamado Lambão. E aí, irmão, este correu ao encontro do homem junto à fonte. Ela chega em casa e fala assim, o homem estava na fonte, pediu água, eu dei água para ele, tinha 10 camelos, mulher conta tudo, né? Eu dei água para os 10 camelos, aí ele ficou no chão lá, eu te adoro, Deus, eu te adoro, Deus. Aí ficou lá adorando, aí eu vim aqui, mãe, ele falou que... Que eu pareço uma esposa, eu pareço uma esposa bobo, um homem bom. Aí, Labão disse, eu vou lá encontrar esse cara. E Labão vai lá na fonte. Agora, 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 agora. 30, quando ele viu o pendente de ouro e as pulseiras na mão dela, Versículo 31, olhou para ele e disse, entra, bendito do Senhor. Esperta esse cunhado. Só elogia o cara depois que vê o ouro e a prata. Entra, bendito do Senhor. Aí, convidou o camarada, descarregou, descarregou os camelos, foi descarregando os camelos e disse assim, fica aí, espera. Eu encerro agora. Espera, fica aí. Aí, Eliezer diz, não, posso ficar, não. Eu já achei a benção, se eu demorar, ela vaza. Demorar. Eu tenho que pescar logo, fiz, gol, eu levo. Como assim, posso demorar, não? Por que você não pode demorar? Aí, ele conta toda aquela história que eu contei para vocês. Eu sou servo de Abraão e ele quer que o filho dele case, que já está para titio lá para os 40. E aí, mandou eu achar uma mulher que não fosse da terra dos cananeus. E aí, eu orei. Escuta, eu orei. E enquanto eu terminava de orar, apareceu Rebeca. E tudo que eu pedi para Deus, ela é certinha tudo que eu falei. Agora, olha que coisa legal quando ele acaba de falar. Ele diz assim, me respondam se ela vai comigo ou não. Porque se você não me liberar em ela, eu vou para a esquerda ou para a direita. Sabe o que ele está dizendo? A fila lá. Se não liberar ela aqui para mim, eu vou atrás de outra. Por quê? Porque o Deus de Abraão enviou o seu anjo comigo. Ele está me direcionando. Aí, agora, 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 agora. Labão e Betoel, irmão e pai. Isso procede do Senhor. Pegou não, eu repito. O pai disse, isso procede do Senhor. Eu profetizo que o seu relacionamento será originado em Deus. Isso procede do Senhor. Nada temos de dizer fora dessa verdade. Eis Rebeca na sua presença. Isso é o pai. Vai, leva. Aí, a mãe disse, não, espera. Reciclo 55. Só mais dez dias. Deixa a minha filha comigo. Tem filha que a mãe diz, vaza. Me investou. Essa daqui não. A mãe disse, deixa ela mais dez dias comigo. Só os irmãos vai dar glória. Amém? Amém? Amém. Deixa as meninas de lado agora. A mãe disse assim, a mãe. Deixa ela dez dias comigo. Aí, Rebeca levantou e disse, não, mãe. Tchau. Eu vou, mamãe. Aleluia. Deixa eu ir. Não me impeça. Você quer ir, minha filha? Tá no 58. Você quer ir? Ela disse, irei. Tchau. Você senta. Então, abençoaram, Rebeca. A família abençoou. Valorize isso. Desce aí. Abençoaram, Rebeca. Nós, homens, nós é de nós. Nós, homens. Quer ver? Abençoaram, Rebeca. Alguém tem outra versão aí desse... Alguém tem a versão traduzida? Se não tiver, eu vou deixar pra você ler no livro. Fala, menina. Fala, menina. Isso! Fica em pé. Fica em pé, menina. O que é que tá escrito aí? Ele vinha de onde? Poço daquele que vive em mim. Poço. Tá, ele vinha do poço. Fala, poço. Ele vinha do poço. Fica em pé pra ver se você inspira as irmãs da glória. Quando Eliezer chegou, ele encontra Rebeca na beira de um poço. E agora Isaac vem de onde? De um poço. Ela era uma moça que sempre estava ali, no poço. Porque todo poço tem uma fonte. A fonte está num poço. Então ela é encontrada num lugar de onde ele também sai. Olha o poço aqui. Irmão, eu tô cada dia melhorando. Quando eu era mais ignorante, você não veio aqui pra ver as meninas. Você não veio aqui pra achar namorada. Hoje eu digo, tu tem que vir aqui pra achar namorada. Senhor, eu quero achar minha vaza. Se não for minha vaza, eu digo, vaza. Senhor, eu quero achar meu vaso. Amém? Amém. Eu disse que nós vamos é esquisito, lembra? As meninas vão rir de nós. Quer ver? Ó, 63, lê pra mim, filho, vem cá. Vem cá, irmão. Fica aí, tu é baixinha, meio, mas tá pro que titita. E eu não mandei pro Tibi, não, desce. Fica da mesma altura da menina. É brincadeira. Lê. Ih, qual vai ser que eu mandei você lê? 63, do 20. 24. Amém. Vamos lá. Isaac saiu para meditar no campo ao anoitecer e ele levantou os seus olhos e viu e eis que os camelos estavam aqui. Ele ergueu os olhos e viu o que? Os camelos. Ele ergueu os olhos e viu o que? Camelos. Vamos ver agora. 64. Rebeca também. Também. Rebeca também. Também. Isso quer dizer que ele ergueu os olhos e ela também levantou os olhos e viu a Isaac. Para! O que é que o Isaac viu? Os camelos. E ela viu? Isaac. Os camelos. Grimaldi! É nosso ou não é? Irmão! Olha o que que é homem! O cara olha e diz olha os camelos. Ela de longe ergueu os olhos e viu Isaac! É ele! Eu sei que é ele! Eu sinto que é... Irmão! Isso é muito chique! Aí ela quando viu o Isaac diz a Bíblia desceu do camelo Ela desce do camelo Eliezer assusta que foi minha filha Aí ela irmão quando elas perguntam é só para constar É! Que é aquele? Aí o Eliezer diz É Isaac Aí ela Ah é Isaac É sério! Cobriu-se Sabe o que ela estava dizendo? Não é fácil não meu filho O máximo é os meus olhos Olha Pastor É meu Isaac Mas se você é Rebeca você se cobre Dalila se expõe Vocês me complicaram agora É tipo os meninos falam que queima Jezabel e sai da Lila Aí fica um preconceito só contra as meninas Posso? Valeu Aí um cara falou assim pra mim Poxa pastor Quero casar mas só tem Jezabel Falei Sobra Jezabel pra quem é a cabe Queimam a cabe em mim Diga os homens Queimam a cabe em mim Queimam a cabe em mim Queimam o sanção em mim Queimam o sanção em mim Diga ressuscita o Isaac E as meninas falam E as meninas falam queima Jezabel de mim Queima Jezabel de mim Queimam o sanção Porque ela traiu o sanção Por branco Não é pastor Eu tenho que casar com pobre Não Pode ser pobre Desde que seja Trabalhador Estudante O que você não tem que casar Com burro Quero não ler o vidro Quero só Chega perto da menina E aí Já é Já é Nojento Sim ou não irmão Sim Aí tem uns que chegam Com a menina Miga Paz Miga Cai fora Não vai dar condituna Irmão Não chama menina Não chama de miga não É Emana Baroa Vaza Serva Morte Chega assim ó Chega assim ó Como você gosta de ser chamado Pronto Era pra dizer É o meu nome Fica em pé Posso concluir Posso concluir Amém Amém Aí eles vieram Teve a apresentação da família Eu encerro agora É sério É sério Aí diz a Bíblia assim Isaac levou Rebeca Para a tenda de sua mãe Sarah Sarah morre no 23 E ele leva a sua esposa Para a tenda da mãe Ou seja Todo homem Que tem uma boa mãe Ele 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 Memoriza É natural As qualidades da mãe E Ele quer ver nela Não é algo forçado Tá É natural Porque a mãe Cuidou dele Então ele Ele te vê Como alguém Que tanto o amou Ele leva a Rebeca Para a tenda da mãe Porque ele valoriza A sua mãe Ele não deixa Fazer outra tenda Ele valoriza O memorial Daquela que sofreu Por ele Então filha Observe como ele Trata a mãe Porque o jeito Que ele trata A mãe Determinará O jeito Que ele Tratará Você Pai obrigado Pela sua palavra Obrigado Pelos seus servos Pelas suas servas Que o Senhor Os dê sabedoria Cada dia Mais Para que eles Pratiquem esses princípios E vivam Conforme seus preceitos E prosperem Em seus relacionamentos Quantas almas Feridas Frustradas Enganadas Mas hoje Eles decidem Ter alguém Abençoado Maduro Para ajudá-los Nesta questão Levar uma vida De oração E saber Que quem se guarda É guardado Por Deus Para alguém Que Deus Está guardando Em nome de Jesus Eu te peço Dar sabedoria A esses meninos A essas meninas Em nome de Jesus Amém